Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação pra vocês mostrando esse temporal que está vindo aqui, meus amigos, olha Olha o temporal aí, ó Ali está vindo um aviãozinho, ó Está vindo um aviãozinho aqui, ó Olha aí, um aviãozinho Chua, está vindo forte, meus amigos Temporal, parece que vai vir chover demais, olha aí Olha como é que está vindo aqui, meus amigos Olha aí Muita chuva, muita chuva está se preparando, olha aí Olha aqui Olha como é que está aqui, meus amigos, olha Olha aí Olha esse temporal aqui, meus amigos Olha esse temporal aqui Parece que a chuva vai vir com gosto de gás, viu? Gosto de gás mesmo Muita chuva Está se preparando aqui, viu? Olha o temporal de chuva aqui, meus amigos Estou aqui na Avenida Avenida da Luz Em Aparecida de Goiânia Aqui é a Avenida da Luz, ó Inscreva aí no canal, viu? Deixa teu like, teu comentário aí Vai comentando os vídeos aí, de onde você está falando Já quero mandar um abraço para todos vocês que é inscrito no meu canal Todos vocês que estão chegando no canal agora Deus abençoe a vida de vocês Todos vocês, viu, meus amigos Olha aqui, olha a maravilha aqui, ó Olha a maravilha Estão vendo aí? Parece que vai se gerar uma tempestade, meus amigos Tempestade grande, viu? Muito, muito, muito Vou mostrar para vocês aqui Olha o que está acontecendo aqui, meus amigos Olha aí Olha aí Olha aí, meus amigos Vai ter água O rapaz aqui do posto aqui, meus amigos Conversando com ele aqui Pois é, meus amigos Se inscreva no canal aí, viu? Deixa teu like, teu comentário aí, tá bom? Se você está gostando dos vídeos Então tá aí, meus amigos Mais um vídeo Gravando aqui para vocês Mostrando para vocês A novidade aqui do Do tempo de Aparecida de Goiânia aqui, né? Olha aqui E parece que vai gerar uma chuva grande aqui, viu? Do jeito que o tempo está vindo aqui, meus amigos Parece que vai ter uma tempestade, viu? Vento Olha como é que está aqui, meus amigos Olha Para cá, olha Olha como é que está aqui, ó Estão vendo aqui, ó Azulzão de Goiânia Olha aí Está fechado o tempo, ó Onde você grava O tempo está bonito, ó Pois é, meus amigos Olha como é que está aqui, meus amigos Olha Olha o tempo Olha Esse tempo Que está se aproximando Aqui No Goiás Em Aparecida de Goiânia Olha aí, meus amigos Olha Olha Como que esse tempo Está se aproximando aqui, meus amigos Para vocês verem Como que o tempo está Aqui, meus amigos Olha Deixa eu gravar aqui para vocês Aqui, ó Olha aí, meus amigos Olha Só nuvens carregadas Nuvens pesadas Olha aí Olha aí, meus amigos Olha aí Vocês estão vendo A potência Que Essas nuvens Estão chegando aqui Se chover aqui Vai ter água demais, meus amigos Se chover aqui Nosso Deus Ali é Goiânia, meus amigos Estou aqui Na casa de outro irmão meu Né Dá um zoom aqui Goiânia está limpo Está limpo Olha, olha Estão vendo aí, olha Isso aqui é Goiânia, meus amigos Onde eu estou aqui Estou aqui Tipo no alto Viu Estou no alto Aqui é Goiânia, olha Estão vendo aí Olha a cidade Olha a capital aí Que é a capital de Goiânia Viu Capital aqui do Goiás De Goiânia não Capital do Goiás Goiânia é a capital Né, meus amigos A capital De Goiás Goiânia Olha aí Olha como é que está aqui Estão vendo aí, né Então estou aqui Na casa do meu irmão Onde eu estou aqui Eu estou no alto, né Estou aqui no alto Aqui dá para filmar tudo De lá, né Olha aí Então está aí, meus amigos Olha aí Olha como é que está Se aproximando Lá está limpo Lá em Goiânia está limpo Está limpo Agora aqui Aqui na nossa região Está assim, ó Olha aí A nossa região Está assim, meus amigos Olha aqui Eu acredito que vai cair água Meus amigos, viu Eu acredito que vai chover demais, viu Se inscreva no canal, hein Meus amigos Compartilhe os vídeos aí Compartilhe os vídeos Se inscreva no canal Deixa teu like Tá bom Porque vídeos bons Vídeos bons Eu vou gravar para vocês Vídeos bons Eu vou gravar para vocês Estou aqui Na casa aqui De outro irmão meu Né Estou aqui fazendo essa gravação Sempre eu gosto de gravar Na casa do outro irmão meu Que tem um canal, né Canal Tempestade, né E hoje eu estou aqui Na casa de outro irmão meu Eu vim fazer uma gravação aqui, né Olha aí Esse temporal aqui Parece que está vindo pesado Meus amigos, viu Está vindo pesado Por a cara dele aqui Vai chover Vai chover muito, viu Pela cara desse tempo aqui Parece que não vai passar Em branco não, meus amigos Parece que vai chover muito, viu Olha aí Olha aí meus amigos Aqui eu gravei para vocês Aqui Ó, de Goiânia, né Goiânia aqui, ó Vocês estão vendo aqui Passar aqui os carros de som aqui Então está aí meus amigos Está aí o carro de som ali Anunciando os preços das coisas, né Passando ali Mas nós estamos aqui, meus amigos Estamos aqui É, gravando para vocês Mostrando Olha lá Olha lá Os relâmpicos Vocês estão vendo aí Ali já está chovendo demais, ó Aí sempre estou aqui Trazendo vídeo novos Para vocês, meus amigos Porque eu sei que vocês merecem, viu Estou aqui sempre gravando vídeo novos E hoje estou aqui Na casa de outro irmão meu Fazendo essa gravação para vocês Aí vocês Do YouTube, né Já quero agradecer Cada um de vocês Que me segue no YouTube Você que está chegando agora Você que já é inscrito no canal Deus abençoe a vida De cada um dos meus amigos Todos vocês Que estão chegando no canal Seja bem-vindo Seja bem-vindo no meu canal Deus que venha recompensar Cada um de vocês, meus amigos Todos vocês que estão Se inscrevendo no canal Deixando o like Deu comentário Tá bom? E o tempo está pesado aqui, ó Vocês estão vendo aí, meus amigos O tempo está pesado Viu As nuvens estão carregadas Viu Vocês estão vendo aqui, ó Onde eu estou gravando Para vocês aqui Está relampando direto Relampando Direto Relampo direto Relampando Sabe Cortando o raio aqui direto Ó Ó o trovão Trovejando já E essa chuva aqui Parece que ela não vai vir Quieta não, meus amigos Viu Que eu conheço aqui Estou com quase Quinze anos Que eu moro aqui Em Goiânia, né Quase quinze anos Que eu moro aqui Na região De Aparecida de Goiânia, né Posso dizer que eu moro em Goiânia, né Posso dizer que eu moro em Goiânia Pego meu carro aqui Eu vou lá em Goiânia Dez minutinhos Né Então é divisa Aparecida com Goiânia, né Então é pertinho Daqui onde eu estou Daqui onde eu estou Dá para gravar Gravar Goiânia Né Onde eu estou aqui, ó Está aí, ó Aí Onde eu estou aqui, ó Daí é Goiânia já, ó Vocês estão vendo aí? Aqui é Goiânia Aqui pega o carro Com dez minutinhos Dez Máximo dez minutos Por causa que tem o O Senaf, né Para poder passar, né Aí dez minutinhos Já chega lá, ó Onde a gente mora aqui É pertinho Próximo Goiânia, né Então eu posso falar Que eu moro Em Goiânia Só tem a A divisa, né Parecida e Goiânia, né Aí, vocês estão vendo aí Aqui, ó Olha o trovão Então É pertinho, meus amigos Pertinho Olha aí Vocês estão vendo aí? É Goiânia, ó Então tá aí, meus amigos O tempo tá aí, ó A chuva tá chegando A chuva tá chegando Olha aí Olha aí, meus amigos Olha o trovão Eu vou falar pra você, meus amigos Se essa chuva vier mesmo Vai ter chuva, viu Vai ter muita chuva Muita chuva Só Deus pra ter misericórdia de nós, meus amigos Porque a chuva vai vir pesada Vai vir pesada Só Deus pra ter misericórdia Porque eu acredito e creio que vai chover Chover com vento Sabe Porque eu sei Eu sei, meus amigos Eu sei como é que é o tempo aqui Quando se prepara Viu Olha aí Olha aí, meus amigos Pra cá, ó Olha como é que tá o tempo pra cá, ó Olha aí, ó Vocês estão vendo aí? Pra cá tá mais pesado ainda, ó Pra cá tá mais, ó Vocês estão vendo aí? Olha aí Vai se inscrever no canal aí, meus amigos Se inscreva no canal Deixa teu like, teu comentário, tá bom? Se inscreva no canal aí Compartilha os vídeos aí Tá bom? Compartilha os vídeos Deixa teus comentários aí, tá bom? Quero mandar um abraço Pra o meu amigo Aparecido Miranda Lá em São Paulo E aí, meu amigo Aparecido de Goiânia Meu amigo Daqui de Aparecido de Goiânia Tudo bem com vocês? Vocês daqui do Goiás Tudo bem com vocês? Quero mandar um abraço Pra todos vocês que me seguem Me seguem de todos os lugares do Brasil E fora do Brasil Tá bom, meus amigos? Olha, olha o ventinho, meus amigos O ventinho já começou, ó Vocês estão vendo aí? O vento já começou Olha aí Eu sei que não vai ser fácil, meus amigos, viu? Eu sei que só Deus Pra controlar esse tempo Que eu sei Eu sei que quando a chuva começa aqui Só Deus pra ter misericórdia Só Deus Olha aqui, ó Olha como é que tá O tempo ali, ó Vamos esperar, né? Meus amigos Vamos esperar o que é que vai dar, né? Vamos esperar o que é que vai dar O que eu sei Já tá vindo pro Goiás, né? Meus amigos Então tá aí, meus amigos Se inscrevam no canal Deixa teu like Teu comentário Tá bom? Mais vídeo eu vou fazer aqui Se chover eu vou fazer vídeo Se também não relampiar, né? Porque os relampos estão muito fortes aqui, viu? Se inscrevam no canal